Aqui quem manda é a notícia. Estamos em todos os lugares. Sabemos de tudo. Falamos com todos. Conectamos as pontas e os fatos. Somos da região. Ninguém precisa nos dizer o que fazer. Nós sabemos. Afinal, somos daqui. O nosso conteúdo é relevante. É prático. É útil. Acima de tudo, é real. Quer saber tudo sobre a sua região? Fique on. Fique on.